No vídeo de hoje, a Love entrou na mansão da Tropa do Raio. Salve, rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu acabei de voltar de viagem, acabei de chegar aqui na mansão, e o Luizinho já me recepcionou aqui na porta. Ele falou, rapaziada, que ele tinha que vir aqui na porta me falar rápido o que aconteceu. Fala, Luizinho, pra galera, hein. Yagueira, mano, ainda bem que você chegou, você tava demorando muito já. Mano, foi mal, eu precisei viajar e resolver outras coisas, mas me conta aí, mano, o que é de tão importante? Yagueira, enquanto você esteve fora, várias coisas misteriosas aconteceram aqui nessa casa, mano, essa casa simplesmente não tá normal. Eu sei que é a nossa mansão, mas eu tava quase sem dormir aqui, porque tava tendo barulhos, e na hora que eu fui ver, a Love tava aqui. Caramba, Luizinho, a Love veio aqui na mansão e você viu ela? Não, só vi como ela veio conversar comigo, e ela me falou que tava com saudade de você, e disse que não tem nada a ver com o desaparecimento da Lívia. Caramba, mano, essa é uma notícia boa e ruim ao mesmo tempo, né, Luizinho? Mais ou menos, porque ela quis fazer um jantar pra mim, e disse até que ia dormir aqui, você acredita? Mano, então parece que ela é meio doida, né, Luizinho? Mano, você falou comigo que ela até deixou uns trens lá no meu quarto lá, mano. É, Yagueira, tem umas surpresinhas pra você lá. Eu quero ver se você vai gostar, mas de toda maneira, você que tem o contato dessa Love aí, que tá sempre conversando com ela, fala pra ela, nunca mais pôr o pé aqui, porque a minha namorada é muito ciumenta, tá? Tá bom, mano, se ela me mandar outra mensagem, outro vídeo, e eu conseguir falar com ela, eu vou falar isso. E além do mais, a Love cozinha muito mal. Ó, Luizinho, ela fez uma janta pra você, mano? Você é doido, mano, você comeu. A Love, ela é especialista em fazer treolagens com a gente. Peraí, então quer dizer que eu posso passar mal? Eu vou pro banheiro. Caramba, rapaziada, eu já tô esperando aqui há umas duas horas, ver se o Luizinho sai do banheiro, e até agora nada de notícia dele, mano. Então eu tive uma ideia, talvez a gente consiga ver nas câmeras de segurança da nossa casa, esse tal jantar do Luizinho com a Love, e ver o que aconteceu aqui durante esse tempo que eu estive fora. Então é melhor a gente subir lá no meu quarto, e ir lá no computador, ver as câmeras de segurança. Pra quem não sabe, rapaziada, eu estive fora esse tempo aqui, porque eu tava fazendo uma peneira. Eu tava fazendo aquele meu trabalho de olheiro, tentando buscar novos craques aqui pra tropa do rádio, e eu tive que viajar pra fazer essa peneira. Então foi por isso que eu estive esse tempo fora aqui. E por coincidência, a Love veio aqui, logo quando eu não tava. Então vamos ligar aqui, ó, o nosso computador. Vamos ligar esse computador aqui, ver se eu consigo ver alguma coisa nas câmeras, pra mostrar pra vocês também, né, mano? Porque a verdade é que eu tô bem curioso. Deixa aí nos comentários se vocês também estão bem curiosos, porque, mano, eu quero saber mais sobre a Love. Tem hora que eu acho que ela é do mal, tem hora que eu acho que ela é do bem. Então eu sempre fico na dúvida, rapaziada. Vocês aí acham que a Love é do bem ou do mal? Esse é um mistério bem difícil aqui pras lendas lendárias. Como eu disse pra vocês, a gente tem um clube das lendas, que é todos os meus inscritos, todo mundo que faz parte desse clube. É quem deixa o like aqui nos vídeos, quem deixa nos comentários também, rapaziada, porque é vocês, mano, que me ajudam a desvendar todos esses mistérios, né, troca? Sem vocês eu nunca conseguiria. Então já deixa o like aqui nesse vídeo, pra vocês continuarem me ajudando. Bom, rapaziada, acabei de procurar aqui em todos os lugares do meu computador. E sim, parece que a Love, como ela é uma hacker, ela conseguiu simplesmente apagar todas as imagens da câmera de segurança, mano. É por isso que eu falo com vocês que é meio perigoso, mano. Ela tem o controle sim da mansão da tropa do raio. Eu já vi várias vezes as luzes acendendo e apagando em vários vídeos ao vivo aí. Todo mundo já viu comigo. Eu tava bem de boa aqui na sacada do meu quarto. Rapaziada, eu tava bem aqui, ó, outro dia. De boa, à noite. E essa luz aqui tava acesa, ó. E de repente, quando eu tava conversando com vocês, a luz apagou. E isso de hoje, que eu procurei imagens das câmeras de segurança enquanto eu tava fora. Elas não terem nenhuma imagem, nada. Isso só me confirma que a Love tem sim um acesso aqui na mansão da tropa do raio. Ela consegue acender e apagar todas as luzes e até apagar todas as imagens. Mano, isso é preocupante. Aí, lendas, voltei aqui com vocês. Rapaziada, tava aqui bem treinando pro próximo jogo do Interclass, quando de repente chegou aquela famosa mensagem, aquele famoso vídeo. E é ela. Sim, é a Love. Então, editor, coloca aí o vídeo que a Love acabou de me mandar aqui ao vivo pra vocês verem que ela não tá de brincadeira. Oi, oi, Yagueira. Tudo bem? Fui até a mansão da tropa do raio pra te ver, mas você não estava aí. Pode ter certeza que eu vou voltar e com um presentinho pra você. Aí, tropa, vocês viram o vídeo que ela me mandou? Ela falou que esteve sim aqui na mansão da tropa do raio. Então, é o que confirma a história do Luizinho. E ela tava aqui realmente me esperando. Mas como eu tava viajando, ela não conseguiu me ver. Ela disse que vai voltar aqui na mansão e que tem um presentinho pra mim. Aí fica o questionamento. Será que é um presente bom ou um presente ruim? Caramba, mano. Eu não sei se eu fico feliz, se eu fico triste com essa notícia. Mas tudo que a gente vai ter que fazer agora é esperar. E eu vou tentar conversar um pouco mais com o Luizinho aqui pra entender melhor como que foi esse encontro. Se ela veio aqui em pedido de paz aqui na mansão. Se a gente vai ter que esperar ela, talvez com alguma armadilha. Preparar mais armadilhas aqui pela mansão. Eu preparei sim várias armadilhas aqui e várias câmeras. Eu não consegui filmar pra vocês. Mas a gente tá realmente bem protegido aqui. O que me dá um pouco de medo é que ela é uma hacker. Então, às vezes, ela consegue olhar nas câmeras as armadilhas que a gente fez. E aí ela vai conseguir entrar facinho e não cair em nenhuma armadilha. Eu não tinha pensado nisso. Pensei nisso exatamente agora. Então, o jeito vai ser dobrar as armadilhas e ficar bem mais esperto. Aí, tropa. Eu acabei de chamar o Luizinho aqui, mano. Pra explicar pra ele o que aconteceu. O Luizinho Alove acabou de me mandar uma mensagem falando que ela veio sim aqui na casa da tropa do rádio e que ela ia voltar com um presente, mano. Mano, é claro que ela veio, né, Yaguira? Eu tava aqui quando ela chegou. Eu sei, mano. Foi porque eu tentei olhar nas câmeras de segurança aqui da mansão e as imagens estão todas apagadas. Você sabe que ela é uma hacker, então provavelmente ela apagou tudo. Mano, isso que ela tá fazendo é muito grave. Ela não pode simplesmente apagar as nossas imagens de segurança, até porque isso é a segurança da mansão da tropa do rádio. Mas, mano, o que ela falou de mensagem pra você? O que é isso? Ela me mandou uma mensagem, mano. Ela falando que ia voltar aqui na mansão e dessa vez ela ia trazer um presente pra mim. E eu e todos os inscritos, mano, a gente ficou meio na dúvida. Será que esse presente é bom? Será que é ruim? Depois você me falou isso de jantar também. Eu até pensei que poderia ser uma comida. Mas provavelmente não. Bom, Yagueira, eu acho que a gente tem que pensar agora. Até porque a Love até hoje não trouxe nada de bom pra gente. A única coisa que ela fez foi uma comida e eu passei duas horas no banheiro. Caramba, mano. Talvez poderia ser porque a comida tá estragada, né? Mas uma coisa que eu fiquei pensando aqui e fiquei refletindo. Você lembra aquela vez que você apareceu lá na sauna que tinha uma mulher? Eu fiquei meio na dúvida se era a Love ou se não era, mano. Ou então era só coisa da minha mente. Uma coisa que eu tô pensando aqui é como que ela pode ter entrado na nossa casa. Isso sim é uma coisa que me deixa dúvidas. Até porque o portão da nossa casa anda sempre trancado. Isso é a maior dúvida, mano. Porque eu até te falei que eu fiz várias armadilhas. Só que aí depois me lembrando que ela é uma hacker, ela pode sim ter acesso a todas as câmeras da casa, viu onde estão as armadilhas, viu em quais pontos são fáceis de entrar. Esse é o grande problema. Tá. Se ela é uma hacker, ela consegue identificar tudo que é eletrônico, certo? Exatamente. Então talvez a gente tenha que fazer armadilhas à moda antiga. E até camuflar ela das câmeras, né, Luizinho? Bom, ela só consegue hackear a gente se tiver energia na casa. Caramba, mano. Você teve uma ideia muito boa. Vamos esperar chegar a noite, acabar com toda a energia e chamar ela aqui. Vamos ver o que vai dar. Luizinho, então agora é a hora da gente começar a fazer as armadilhas. Vamos lá, Iaquira. Bom, mano. Então vamos lá. Toque da tropa do raio. Rapaziada, se a Love ou qualquer pessoa acha que pode se meter na mansão da tropa do raio, que é a mansão mais forte do YouTube, ela tá muito enganada. É, Love, isso não vai ficar assim, não. Vamos esperar pra ver e vamos fazer várias armadilhas da hora. Galera, se você assistiu o vídeo até aqui, deixa aquele like. Quem não é inscrito, se inscreve também no canal pra gente continuar essa saga da Love, fechou? Lembra o que aconteceu com o Ray, né? Vai acontecer o mesmo com você, Love. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu, falou. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma